O mudão de solidão Se o que me arrepentir Falta você vacilar Mas vale, vale, vale O seu socate Esse amor vai me voltar Canta, patrão! Sou caçarrinho Querendo voltar pro linho Mas fui tão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já troquei Nos braços Cadê a galera que tá cantando? Eu já troquei Se você não me tornei Olha aqui, sim, velho Valeu! Subir que dá mistura O portal tem sucesso Mas vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha o seu pizza Vem cá sentindo, né? Hoje eu vou na sua casa Me respeito, portanto Coração desarrumado É por não descorrigar Eu juro que arrependi Falta você vacilar Não aguento essa saudade O seu pé vai me matar O senhor tá saindo Que voa querendo o mar do domingo Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já peguei a pique Nos braços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Simbora, perdoa Esse ano estou ofertando Em 10 anos de sucesso Eu já peguei a pique Não vai ande Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Tchau, tchau.